Olá, amados alunos do sexto ano, com alegria o nosso reencontro para nós darmos continuidade nas nossas aulas por meio desse instrumento que nós temos e hoje nós vamos iniciar o conteúdo do nosso segundo livro. Vamos fazer uma revisão das classes de palavras, das quais nós já estudamos, as cinco classes de palavras e vamos dar início à sexta classe de palavras, ok? Vamos falar sobre ferro, ação, aquilo que nós gostamos de fazer, de amar, de brincar, de estudar, de chorar, seja de alegria, de tristeza, de partir, de ouvir, de dividir, ok? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, ok? Vamos lá! Ao estudarmos as classes de palavras da língua portuguesa, nós temos dez e neste momento nós vamos observar as classes que nós já havíamos estudado durante as nossas aulas, salas de aula e a trajetória que nós temos tido enquanto estudantes, falantes e ouvintes da língua portuguesa. Então nós temos aqui o substantivo. Estudamos na sala de aula, os substantivos, as classes de substantivos. Se eu estivesse na sala de aula, vocês iriam certamente enumerar as classes, não é? Relembrando, nós temos os substantivos comuns, simples, concretos, abstratos, coletivos, nós temos os substantivos derivados e também em relação a isso, nós temos mais três partes de palavras que o substantivo aceita. O substantivo é aquele que vai nomear os seres gerais. Isso é o que vocês vêm estudando ao longo da trajetória da vida estudantil. O artigo, relembrando, ele é a classe de palavras que antecede o substantivo. Como ele se classifica? Em artigo definido e indefinido. Por quê? Quando ele passa a ser artigo definido, o, a, os, as, ele tem a função de quê? De indicar gênero e número, dependendo do contexto. Neste caso, quando ele antecede o substantivo, esse é o objetivo, a funcionalidade, a função dele. Lembram? E nós temos os numerais e também nós estudamos as classes de numerais. E elas se apresentam também como cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos, que no contexto, eles vão estar, esses numerais vão estar atrelados ao substantivo, indicando quantidade. Uma outra classe de palavras que também o substantivo aceita são os pronomos. No caso, eu coloquei o pronome, mas nós sabemos que eles têm as classificações, os quais nós estudamos também sabem. Por exemplo, nós estudamos que os pronomes, eles têm a função de acompanhar o substantivo ou substituir. Quando nós estudamos as classes dos pronomes, os quais nós estudamos? Pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos. Então, eles estão acompanhando ou substituindo o substantivo. Isso ficou claro nas nossas aulas, em sala de aula. E também vimos a classe dos adjetivos. Eu coloquei adjetivo e em evidência aí o ad, para relembrá-los, que ad significa junto. Junto a quem? Junto ao substantivo. Porque ele vai ter a função de caracterizar, qualificar ou restringir o substantivo. Lembrem que o que nós vimos em sala de aula, que o contexto é que vai analisar o funcionamento de cada uma dessas palavras. Como elas se apresentam em uma frase, em uma oração. Quando nós falamos de verbo, nós estamos falando de ação. Então, nós temos que ter em mente o que é uma frase e o que é uma oração. Até o momento do substantivo, artigo, numeral e pronome, nós temos citagmas nominais, que estão relacionados aos nomes. E atrelado a essas palavras. E temos os citagmas verbais, quando estão atrelados ao verbo. Frase é qualquer enunciado no sentido completo. Se eu digo oi, porque nós estamos nos reencontrando. Olá. Tudo bem? Essas três frases foram utilizadas sem termo. Logo, elas são frases nominais. Quando eu digo, é um prazer reencontrá-la com alegria. Nós estamos aqui neste encontro. E eu estou indicando o quê? Uma ação por meio do verbo. Então, ela é uma frase verbal. Mas ela passa a ser oração, porque ela contém a ação, que é o verbo. Quando nós falamos de ação, nós estamos também falando de estado. A ação de cantar, gritar, dormir, assistir, ver, presenciar. Não é? Está indicando o quê? A ação. E o estado é como nós nos apresentamos. Nós estamos felizes por nos encontrarmos. Nós estamos ansiosos, cansados. Então, o verbo, ele vai indicar o quê? Uma ação ou um estado. Lembrando que quando nós também estudamos os verbos, nós vamos estar falando dos tempos verbais. É lembrando, logo, se não somos falantes ou ouvintes da língua, nós vamos ter em mente o que vai indicar os tempos verbais. O agora, o presente. O ontem, que é o pretérito ao passado. E o amanhã, o futuro. É isso que nós temos em mente. Mas que nós iremos aprimorar o conhecimento. Porque somos estudiosos. Agora nós vamos lá no nosso livro, livro 2, História em Quadrinho, de Haroldo e Calvi. E vamos ver como as frases e as orações se comportam, se apresentam em um contexto, nos enunciados. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui a História em Quadrinho, Calvi e Haroldo. Duas palavras, ou que sejam três, as quais nós já estudamos aí, Calvi e Haroldo, se classificam como os substantivos próprios. Esse E nós vamos estudar logo, logo. Mas lembrando que é ligar as palavras. Vai ter um contexto, um enunciado. Aqui, com a imagem, lembro que nós temos um texto misto, que ele tem imagem e tem palavras. Então, ele passa a ser um texto verbal e não verbal. E os dois juntos, ele passa a ser um texto misto. Porque nós temos também o contexto da imagem. Então, vamos lá. Numerando, eu sempre peço que vocês enumerem aí o texto. Então, vamos lá. Quadro 1. Quadrinho 1. Nenhum terráqueo já viu a superfície cheia de crateras do planeta azul. Então, ele utilizou aqui uma ação. O que? A ação de ver. Logo, logo, vocês vão fazer na atividade identificar esses verbos, essas ações, indicando os tempos verbais. Contudo, não é como se fosse um desses comerciais de creme Zit. Terceiro quadrinho. Nos juntamos ao valente cosmonauta, espírito extraordinário explorador interplanetário dos contos mais longígros da galáxia. Com nervos de aço, nosso herói segue firme em sua perigosa missão. Outra ação. Quadro número 4. Ele aciona os seus superjados e parte rumo à quinta dimensão. Quadro 6. Em um mundo além da compreensão humana, em um mundo onde tempo não tem significado. Cara, essa aula está durando muito. Então, nós pegamos o 13 e colocamos na coluna dos decimais. Observaram aí? O contexto, o tempo das ações? Vamos lá. Primeira atividade. Na historinha, que elementos das imagens indicam o movimento da nave em direção à quinta dimensão? Olha aqui. Então, ele quer que você observe, perceba aí, as imagens que indicam o movimento da nave em direção à quinta dimensão. Isso nós iremos responder na próxima aula, no nosso próximo encontro. Questão número 2. No quinto quadrinho da história de Calvin, algumas palavras indicam a ação. Algumas palavras. Então, ele está especificando. Algumas. Qual são essas palavras que vão indicar a ação? Então, é a classe de palavras que nós estamos dando ênfase. É o verbo. Ok? Letra A. Identifique e circule essas palavras. Então, nós vamos circular. As palavras que estão indicando a ações. Letra B. Certamente, você percebeu que as palavras identificadas no item anterior informam o tempo da narrativa. Em que tempo se passa a história de Calvin? Lembra que eu falei de tempo? Falou em verbo? Estamos falando de tempo. Se é o presente, pretérito ou futuro. Nós já temos conhecimento de como nós podemos observar e perceber isso no contexto, na narrativa da história em quadrinho. Aí, nós temos aqui. As palavras que indicam a ação, localizando-a no tempo passado, presente e futuro, pertencem à classe gramatical dos verbos. Além da ideia de ação e da localização no tempo, os verbos também podem indicar estado ou fenômeno da natureza. Observem os exemplos a seguir. Então, nós vamos perceber três coisas importantes aí em relação ao estudo da classe de palavra verbo. Primeira oração. O herói aciona seus superjados. Seguindo a setinha aí. O verbo aciona indica o quê? A ação. Né? Na segunda oração, nós temos aqui Spiff, que é um extraordinário explorador interplanetário. O verbo ser, que está aí em evidência em vermelho, eu digo o verbo ser quando ele está no infinitivo, dessa forma normal, não conjugada. É. O verbo indica o quê? Estado. Como ele se apresenta. E nós temos um terceiro caso, que vamos falar de um fenômeno. Que fenômeno é esse? Não é praticado por um ser, né? Por uma pessoa, por alguém. Mas sim por um fenômeno da natureza. Anoiteceu no planeta azul. Depende de alguém? Não, não depende. Isso é algo da natureza. Ninguém pode anoitecer. Mas sim anoitecer, escurecer, chover, relampear. São ações, mas esses verbos, eles são indicados como fenômenos da natureza. Então, quando nós conseguimos observar, perceber que o verbo, os verbos, eles podem indicar ações, estados e fenômenos da natureza em um contexto, né? É desta forma que os verbos se apresentam em determinado contexto. Terceira questão. Elabore o que é solicitado em cada um dos itens a seguir. Letra A. Uma frase com verbo indicando a ação no passado. Olha só, uma frase. Uma frase o quê? Verbal. Mas que ela esteja indicando uma ação no passado. Que vocês também podem encontrar ou dizer, enquanto estudiosos, no pretérito. Uma ação o quê? Já realizada. Letra B. Uma frase com verbo indicando estado no presente. Não é a ação. É o estado. E esse estado tem que ser o quê? No tempo presente. Letra C. Uma frase com verbo indicando fenômeno da natureza no futuro. Então, aqui, nós podemos perceber que o estudo está relacionado aos tempos verbais. O passado, o presente e o futuro em cada item da questão 3. Ok? No nosso próximo encontro, nós iremos fazer a correção dessa atividade. Está sendo como uma revisão. E nós vamos estudar como se apresentam os verbos em relação ao tempo, ao modo que está relacionado à sua classificação. Então, eu agradeço o nosso encontro e que na nossa próxima aula nós possamos estar com toda a força, toda a alegria de fazer a correção e observarmos aquilo que se ficou alguma dúvida. Então, fique com Deus, fique em casa e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro.